Está aqui em Votorantim para fazer o raio-x dessa belezinha aqui a NX 360 do estaleiro NX Boats lá de Recife e eu estou fazendo os barcos dele esse aqui é o segundo barco do estaleiro maior né então tem o 380 acima desse depois vem a 360 é um barco que marcou aí pela inovação que fez no mercado vou mostrar para vocês todos os detalhes dela agora no raio-x bom barco acompanha aí eu vou falar um pouco do design dela aqui ó tem uma lancha do tipo pro aberta com cabine essa é a coisa da inovação né vocês vão ver e aqui eu tenho essa targa invertida que se une com esse grande hardtop aqui então posso fechar toda essa parte aqui com fechamento de lona né atrás também posso colocar um ar-condicionado aqui fechar essa área e fica uma área reservada é o design da lancha ela segue o design das lanchas NX então a targa invertida com os mesmos cortes né na targa os mesmos cortes no casco no casco é a janela lateral aqui as duas uma em forma de triângulo também marca a NX essa saída de ar aqui em preto é uma das marcas também na NX nesse caso ela não junta com aqui com o parabéns lateral e com a targa como como acontece em outras lanchas mas ela dá a mesma é se segue a mesma linha de design também com essa essa saída de ar aqui ó então aqui na poupa e segue os padrões também nas lanchas NX né tem essa esse degrau legal essa saída um pouco para fora aqui essa parte do costado é um ela um pouco mais para frente para me dar facilitar o acesso aqui isso é muito legal como eu sempre falo é que tem os dois cunhos um de cada lado aqui ó no casco aqui a tomada de cais desse lado proprietário colocou um som aqui ó um grande paiol aqui também o espaço gourmet aqui ó com essa tampa em teca bem chique né é aqui a churrasqueira elétrica também o porta copos uma lixeira aqui ó que vai direto ali para baixo uma pia um paiol aqui ó grande para colocar as nossas nossos sapatos nossas coisas de esporte aqui também e aqui aqui na escadinha de popa que tem aquele também nas lanchas NX né tem um pegador que você encaixa aqui muito prático e quando você não quer você esconde ele fica praticamente sem nada aqui bem limpo e também tem esse pegador aqui ó e o chuveirinho de popa ali também sempre nesse lugar nas lanchas NX para completar esse espaço então aqui no acesso ó tem dois degraus aqui essa portinha também é bom para segurança né e aqui também ó tem então dois extintores as chaves gerais do barco e um disjuntor aqui também vamos lá como eu falei até essa aqui também segue um padrão da lanchas NX ó ajuda no na segurança e também dá um design diferente o acabamento aqui na targa né é o a gente tem os dois bancos em L aqui me forma esse espaço bem agradável de confraternização a mesa em teca também ó então tem outro pega-mão aqui os porta-copos né tem mais um porta copo aqui na frente aqui desse lado eu tenho espaço para colocar o cooler então ó com um pistãozinho um cooler bem grande de 100 litros como falei ali do cooler né o acabamento do estofado também segue os padrões as NX ó e tem um acabamento é de em teca em vários lugares do barco com porta-copos aqui desse lado então eu tenho dois porta-copos e uma geleira aqui ó com um acabamento como eu falei é em teca né tem um porta-trecos aqui eu tenho dois metros e vinte aqui de altura bem alto não precisa nem falar e esse acabamento aqui em estofado também que me dá um acabamento bacana e a gente vai aqui para a próxima área do barco que a área que é o grande diferencial desse barco né eu tenho dois degraus três degraus aqui ó e um passadiço lateral que me leva a proa um porta-copos aqui vamos lá ver essa proa então e aqui então tá o grande lance é a proa aberta né como você pode ver é uma é bem confortável essa área aqui tem um encosto e um e esse solário bem grande com esse encosto já que é alto e principalmente é muito seguro porque o guarda-mão sebo fica alto essa parte é um pouco mais baixa é com dois porta-copos aqui de cada lado ó e aqui tem um espaço para colocar a defensa também equipado esse barco é um passadiço largo como eu falei né e a gente tem também uma cabine bacana vamos lá conhecer a minha cabine estão descendo aqui ó eu tenho um degrau bem largos na altura aqui eu tenho 1,89m são várias alturas na altura maior aqui tem uma gaiuça aqui ó é e o espaço para a gente fazer as nossas refeições o apoio de cozinha né com armário a micro-ondas uma pia bacana aqui um armário aqui nesse caso a gente tem uma geladeirinha e o acesso aqui para o banheiro vamos lá conhecer o banheiro então aqui no banheiro ó uma porta larga é tem um armário é uma iluminação então que também tem a parte da iluminação é uma vigia aqui ó então a pia bem acabada também bem bonita revestimento vaso sanitário altura boa também uma segue a altura do barco né é daqui um box para a gente protegido com madeira teca é aqui ó o chuveiro um lugar para colocar alguma coisa e para segurar também e tem um banco aqui para dar mais conforto na hora do banho aqui a meia não a gente tem uma cama de de 1,60 de largura por 2,5 de comprimento esse é um barco é um barco de 3,15 de boca então eu tenho um armário ali aqui para completar e me dar apoio essa parte aqui tem um armário aqui também ó e aqui a caixa da parte elétrica do barco esse barco comporta até 16 pessoas no passeio de dia e quatro para noite a gente tem vários ambientes aqui bem bacanas né então tem aqui a meia nau aqui fica criançada ali fica a parte dos jovens digamos que a cama na proa tem aqui o cockpit cockpit espaçoso ali que cabe também as pessoas aí tem aqui confraternizando tem a plataforma de poupa parte do churrasco e tem a proa para as mulheres tomarem sol essa aqui a parte da proa né então como de tradição até a gente tem a mesa pode abaixar a mesa e colocar todo esse espaço aqui é estofado para virar uma grande cama eu já medi aqui tem um metro e oitenta de comprimento ó e uma área de refeição bacana aqui com armário aqui né desse lado e tem alguns paiões aqui embaixo desse banco também iluminação aqui indireta e um revestimento para me dar um acabamento melhor nessa área aqui então tem revestimento aqui um vidro revestimento aqui ó é e duas janelas uma de cada lado né com uma vigia aqui desse lado aqui aqui eu tenho um posto de comando bem robusto ó é todos os equipamentos esse barco tá bem equipado como eu falei né as botoeiras aqui bem bonitas do meu lado esquerdo o som fusion também próprio pra mar o sim rádio aqui no meio os relógios né nessa disposição na direita e na esquerda e ou no centro a bússola também no meio esse barco tá com um joystick ó aqui tem os relógios trim acelerador aqui volante bem bonito escamoteável também um porta treco aqui embaixo ó e eu posso pilotar de duas maneiras sentado essa parte toda protegida é bem alto meu para-brisa aqui ó em pé vamos lá também eu fico a visão bem no meio aqui entre o hardtop e o para-brisa frontal aqui aqui a casa de máquina só da da nx 360 eu tenho acesso por essa porta aqui ou claro na manutenção tem que abrir toda essa parte que dessa tampa né são dois motores de 300 hp esse esse barco a gente vai testar mas ela aceita até uma parelha de 200 até 350 hp é um barco de aproximadamente aí de entrada nessa está falando em 550 mil é a 650 mil mais ou menos se basta com o gerador tá com bola e também completas instalações estão aqui embaixo é o power né também já vem de série do barco é isso aí vou agora fazer todo mundo espera um navegar então navegação feita voltando para a marina é o barco do brasil ele tem tem melhorado bastante né na nos últimos anos aí a parte de construção navegação então por isso que eu falo que eles estão navegando muito bem se baixo aqui a gente fez várias manobras como você pode ver e respondeu também bem bacana eu sempre tento passar aqui na represa tá bem mais fácil navegar né você não vai não vai te oferecer muito perigo geralmente é na navegação mas então eu coloco ela na marola do outro barco sempre de lado de lado a gente consegue ver como é que o barco se comporta se a gente pega uma onda de lado no mar que isso é mais perigoso não de frente né então eu corto ela de frente respondeu bem rápido nas curvas mas a nas curvas ela fecha muito rápido e abre também é bem bacana só você controlar aqui no volante ó que ela se você quiser ela fecha bastante ou ela abre faz aquela curva mais tranquila bom mais informações então em outra lancha acerta site www.bombarco.com.br e te vejo aqui na represa também você 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 você